Tô aqui hoje na Arca, no meio da pandemia, uma das maiores crises mundiais. É diferente ver a cidade assim, de vazia, né? A galeria fechou, tudo fechou. Período bem difícil. E tá sendo ainda, né? Eu acho que agora é a hora que todo mundo tá mais precisando da arte, né? Não tem como. É o que preenche. Os nossos vazios. A arte é uma ferramenta, ela educa, né? É um desafio. É um desafio continuar, é um desafio produzir, né? A gente vai criar uma exposição, o DriveThru.arte, pra tentar trazer a cidade pra discutir e fomentar a arte. Mostrar que a cultura existe. Que a cultura é importante. Seja no formato que for. Que a arte, ela é possível, ela traz mudança. A base curatorial de seleção desses artistas foi em cima dos discursos sobre causas que foram levantadas e fortificadas durante esse momento que a gente tá vivendo. Esse formato do DriveThru, a gente entende que vai conseguir trazer esse frescor, trazer esse alento da arte pras pessoas de uma forma adequada nesse momento que a gente tá vivendo. Esse aqui é o primeiro movimento que a gente tá fazendo na Arca, após ter tido sinalização do governo da possibilidade do desenvolvimento de eventos como esse dentro de carro. E tudo isso está sendo feito pra gente poder não parar de fazer as coisas que a gente gosta. Isso aqui de uma forma segura, hein? Estamos tentando nos adaptar, né? Acho que a gente tá passando por um momento de grande ruptura. Pode não ter respostas concretas mesmo, sacas, tipo, exatas. E o grande erro seja talvez procurar coisas prontas daqui. Dessa vivência intensa, né? Dessa reflexão intensa que proporciona esse momento. Tende a brotar muita coisa aí. E pode se tornar assim um registro artístico de época, né? Sou muito grato de poder estar criando isso e eu acho que essa exposição vai ser histórica. Ela vai entrar pra história da nossa cidade e do nosso país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho